Bom, vamos então continuar aí a nossa dinâmica, agora a gente vai para o plano inclinado com atrito, na última aula a gente mostrou o plano inclinado sem atrito, está até aqui a equação da aceleração, e a gente vai terminar a dinâmica nessa aula, a gente poderia até depois fazer um tópicozinho das aplicações, às vezes de Newton, eu acho que eu vou fazer, mas eu não sei se é para já, o próximo tópico que a gente vai entrar é gravitação, então é provável que eu faça as aplicações da lei de Newton junto com gravitação, eu vou separar em playlists, mas eu ainda não sei, mas então vamos falar hoje do plano inclinado com atrito dessa vez, é importante que você já tenha assistido a aula de plano inclinado sem atrito, eu já tinha gravado a aula de plano inclinado com atrito, só que deu pau na minha câmera, e aí eu não consegui, na verdade no celular, eu gravava com o celular, e aí acabou que eu não consegui postar aula, então eu estou gravando isso daqui no outro dia, eu estava gravando um bocado de vídeo de uma vez, mas enfim, vamos lá, plano inclinado com atrito, a gente viu no plano inclinado sem atrito, que a equação para a nossa aceleração tinha essa cara aqui, a aceleração era g vezes o seno de teto, onde teto é esse angulozinho aqui, agora a gente vai ver o que muda para um plano inclinado, com atrito, porque quando eu coloco atrito, o que muda na aceleração, vamos ver se mudou alguma coisa, primeiro, o começo de tudo, vamos começar traçando aqui uma pontilhada paralela ao plano inclinado, uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado, o mais legal é que você faça um diagrama de corpo livre, porque fica meio complicado a gente entender se a gente fizer em cima do desenho, mas eu vou fazer aqui, e vou fazer também um diagrama de corpo livre, cara, você saber representar as forças já é meio caminho andado, beleza? Olha só, então aqui eu tenho o bloco de massa M, que parte do repouso, com velocidade inicial, portanto, igual a zero, e aí eu quero saber o que vai acontecer com ele, se ele vai deslizar ou não, se ele vai ter uma aceleração ou não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, primeiro eu represento aqui as forças, força peso, é a primeira força que a gente vai representar, ele tem aqui um peso que é M vezes G, então aqui M vezes G, ele tem uma parcela do peso em X, a gente explicou isso na última aula, na aula de plano inclinado, sem atrito, então aqui tem uma outra parcela do peso, que é o peso na direção X, aqui eu estou chamando de eixo X, e aqui eu estou chamando de eixo Y, plano XY, né? Plano XY, beleza? Então, aqui eu tenho o meu PX, né? A gente vai ver quanto é que vale esse PX, e aqui eu também tenho o peso, a parcela do peso em Y, né? Então, seria algo desse tipo aqui, eu acho que eu desenhei muito maior do que precisava, é, enfim, PY, né? PY, PX, ok. A gente viu também que esse ângulo θ, ele está aqui entre o PY e o peso, né? A gente viu isso na última aula, se eu chamo esse ângulo aqui de beta, portanto, o ângulo beta está aqui, né? Porque essa, essa, essa parte aqui, ela é paralela ao peso, né? Essa, essa altura do triângulo é paralela ao peso, e essa hipotenusa do triângulo é paralela também a PX, então, o ângulo beta estaria aqui, como beta e θ são complementares, e esse, e o PY e o PX formam 90 graus, então o θ só pode estar ali. Enfim, é, ali está o meu ângulo θ, e a gente sabe, né, as outras duas forças são o quê? A normal, que eu vou desenhar aqui sem a régua, a força normal, e a força de atrito, né? Dessa vez a gente está representando aqui, a gente está considerando o atrito, então, o atrito que é contrário à tendência de deslizamento, não é contrário ao movimento, é contrário à tendência de deslizamento, é bom que tu já saiba a força de atrito também. Ok, né? A força normal é sempre, ahn, perpendicular ao plano, né? Então, como o plano é inclinado, a força normal faz um número de 90 graus, tudo bem? Portanto, a gente já sabe que o módulo do PY é o módulo da força normal. Vamos lá, quem que é o meu PX e quem que é o meu PY? Primeiro, a gente sabe que P é igual a m vezes g, né? O peso é sempre perpendicular, sempre vertical para baixo, quer dizer, então, representado aqui, m vezes g é o peso. Então, como que eu calculo o PX primeiro? Vamos calcular o PX. Pô, decomposição de vetores, né? Se eu quero calcular o peso em X, eu pego o vetor original e multiplico pelo quê? Seno ou cosseno? Seno, né? O macetezinho que a gente usa, olha só, aqui está sem ângulo, então usa seno. Isso é uma decograminha boba, cara. O interessante seria se tu já tivesse assistido a aula de decomposição de vetores e soubesse o porquê que é seno ou o porquê de cosseno, né? Pelo triângulo retângulo lá e tudo mais. Então, olha só. Então, o meu PX, né? Óbvio que na próxima aula a gente vai fazer uma demonstração numérica, né? A gente vai fazer um exemplo numérico. Aqui eu estou mexendo um pouquinho com as letrinhas, né? Com a álgebra, mas a gente vai fazer também um exemplo numérico para a galera que tem um pouco de dificuldade com essa... um monte de letra aí embaralhada, né? Então, vamos lá. m vezes g, porque m vezes g é o peso, né? Então, é peso vezes o seno de teta. Então, seno de teta. Tá aqui o meu PX, eu vou circular ele porque é interessante. A gente pode precisar dele depois. Se o PX é Mg seno de teta, pô, óbvio que o Py vai ser Mg cosseno de teta. Circula aqui também. Legal. O que seria interessante eu fazer agora? Lá no plano inclinado sem atrito, a gente só precisou calcular essas duas coisas aqui, né? E como o Py é a força normal, eles cancelam, então eles se anulam, né? Então, a força resultante, né? Que era a segunda lei de Newton, a força resultante igual a massa vezes aceleração, a força resultante aqui, né? Era o PX, apenas o PX. E aí a gente achava, né? A aceleração. Nesse caso, a força resultante não é só o PX. Eu tenho essa força de atrito aqui me atrapalhando também, não é? Por exemplo, se eu adoto o sentido positivo na direção do movimento, então considerando que esse bloco é intuitivo, né? Óbvio que ele vai descer nessa direção aqui, se ele descer, se ele deslizar, se ele sair do repouso, ele vai pra essa direção aqui, né? A não ser que eu tenha uma força externa aqui, né? Empurrando ele pra cima, mas eu não tenho. Eu tô considerando somente forças, né? Ali, naturais. O peso, a força de atrito, a força normal, enfim. Não tem nenhuma... A força de atrito, né? Ela não é uma força conservativa. Ela não é uma força... Ela é uma força externa, né? Mas, enfim. Se eu adotar, igual eu tava falando, o sentido aqui pro deslocamento, pra direção do movimento como mais, então eu vou adotar pra baixo aqui como positivo, então pra essa direção aqui eu vou adotar como mais. Então, pra lá só pode ser menos, e considerando que ele só se move no eixo X, né? Porque ele não vai pra cima, nem pra baixo. Ele também não vai vir aqui no eixo Z, que seria saindo do quadro. Ele só vai descer nessa direção. Então, quando eu for calcular a força resultante, vai ser o quê? Vai ser o PX menos a força de atrito, né? Porque a força de atrito vai contra o movimento, vai contra o sentido que eu adotei. Se eu tivesse adotado o sentido positivo pra lá, pra onde aponta a força de atrito, eu faria que a força resultante, né? Seria a força de atrito menos o PX, só que daí a minha equação ia ficar negativa, o que não ia fazer sentido pra mim, né? Na verdade, isso só teria a ver com o sentido que eu adotei, né? Mas o módulo ia ser igual, ok? Olha só, então. O que a gente vai fazer agora? Se eu faço, primeiro, né? Eu quero calcular a aceleração. Essa seria a pergunta principal. Qual é a aceleração desse bloco? Bom, primeiro eu tenho que saber se ele vai deslizar, né? Como que eu vou saber se ele vai deslizar ou não? Porque, ó, coloquei ali um bloquinho no plano inclinado. O que que acontece? Não sei. Eu não sei se o PX vai ganhar da força de atrito estática máxima. Eu tenho que saber quanto que vale a força de atrito estática máxima. Olha só. Lembra como é que calcula a força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, né? Só que, se eu tô falando de força de atrito, eu quero saber a força de atrito estática máxima. Por quê? Porque se o PX não vencer a máxima força de atrito estática, então ele não vai deslizar, né? Ele tem que ser maior do que isso. Então eu quero calcular o máximo, porque se ele não descer, significa que a força de atrito estática, né? Ela é igual ao PX, se o bloco não descer, já que ele tá em repouso. Então, ok, a força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, né? E a força de atrito cinética ou dinâmica, ela é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, ok? Então, vamos começar calculando aqui a nossa força de atrito estática máxima. Lembra que a gente viu que a normal, a força normal tinha o módulo do Py, né? Porque a força normal, ela é... faz um ângulo de 90 graus com o plano. Então, eu tenho que o módulo da força normal é igual ao módulo do Py e, portanto, eu sei quanto vale Py. Logo, eu sei que a minha força normal, a minha força normal não é a minha força de atrito estática máxima. Ela vale mi estática, vezes mg, cosseno de... Eu não vou calcular vetorialmente, né? Porque eu tô falando do módulo de Py, vezes o cosseno de teta. Aí está a minha força de atrito estática máxima. Ok, então, voltando à nossa discussão, se... olha só, posso escrever assim, olha só. Se Px for maior do que a força de atrito estática máxima... Força de atrito estática máxima... Portanto, a aceleração, ela é diferente de zero. É óbvio, né? Se esse cara for superior a esse, então vai ter movimento. Se vai ter movimento, né? Não tô inclinado, eu vou estar vagueando a velocidade no tempo. E o que é isso? A aceleração. Logo, a aceleração é diferente de zero. Da mesma maneira, eu posso escrever o contrário, olha só. É a mesma coisa. Eu posso escrever que se Px for menor ou igual à força de atrito estática máxima... Portanto, a aceleração, nesse caso, vai ser zero. Se ela for menor ou igual, né? Para a aceleração ser diferente de zero, a força de atrito estática máxima tem que perder para o peso em X, né? Então, como eu quero calcular a aceleração, eu vou considerar esse caso. Eu vou considerar o caso onde o Px é maior do que a força de atrito estática máxima. Porque só assim eu vou ter a aceleração, né? Diferente de zero. Então, ok. Se esse caso aqui ocorre, então eu posso falar que a força resultante é a massa. Mesmo a aceleração, segundo a lei de Newton. E aí, né? O que seria a força resultante? Olha só. Seria o Px menos a força de atrito, né? Só que a força de atrito não vai ser a estática máxima. Vai ser a força de atrito cinética. Porque, igual nós vimos nas aulas de força de atrito, não faz sentido calcular a força de atrito cinética se o bloco tiver em repouso. Isso não faz sentido. Então, a força de atrito estática máxima, eu posso escrever ela também assim, ó. Coincente de atrito cinética vezes, a força normal não tem o módulo do Py, então é Mg cosseno teta. Ok? Então, beleza. Vamos lá. Força resultante é o quê? Px menos a força de atrito cinética. Isso aqui é igual a M vezes A, não é? Colocando aqui os vetorezinhos. Quanto que vale o Px? Aqui, ó. Mg. Mg. Seno de teta. Menos a força de atrito cinética, que está aqui, ó. Então, é esse cara aqui, mi Mg, mg, cosseno de teta, isso aqui é igual a M vezes A. Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Mg seno teta menos mi Mg cosseno teta é igual a M vezes A. Eu tenho Mg aqui e tenho Mg aqui. Eu posso o quê? Colocar Mg em evidência, né? Posso colocar o peso em evidência, não é isso? Colocar M vezes G em evidência, seno de teta, menos mi, cosseno de teta. M vezes A. Mais uma vez a gente vê que não importa a massa que eu vou colocar aqui, né? Porque a massa ela vai cancelar. Então, não importa se isso aqui tem 1 milhão de quilogramas, ou isso aqui tem 0,01 quilogramas. Óbvio que falando, desprezando muita coisa, né? Tipo a resistência do ar e tudo mais. Mas, enfim, se a gente fosse fazer isso na vida real, né? Porque aqui a gente tá desconsiderando um monte de coisa. A gente tá considerando a força de atrito só, né? Enfim. Então, olha só. Cancelei a massa e isso aqui fica o quê? Que a aceleração é igual a G seno de teta menos mi cosseno de teta. Pronto. Olha só como mudou, né, cara? De sem atrito para com atrito. Deixa eu só circular aqui. Mudou bastante, né? Mudou bastante. Olha só. Vamos analisar os dois casos que a gente tinha visto antes, que era o quê? Teta. Olha só. Vamos pegar os extremos, né? Quando esse ângulo aqui vale 0. Teta vale 0. E depois teta igual a 90. Seria interessante se eu analisasse teta igual a 0 graus e teta igual a 90 graus. O que é teta igual a 0 graus, que a gente viu na outra aula? É eu deitar esse plano. Se eu deito esse plano aqui, isso aqui ficou horizontal, né? Então, isso aqui seria algo assim. Dequi, M. E aí, vamos lá. Vamos substituir. Vamos substituir 0. Vamos substituir 0 aqui e 0 aqui. Vamos lá. A aceleração ia ficar o seguinte aqui, então. Nesse caso, né? G. G vezes, ó. Seno de teta. Só que teta é 0. Quanto que é o seno de 0? É 0. Menos mi cosseno de teta. Quanto que é o cosseno de 0? É 1. Então, a minha aceleração ia ficar menos G, mi, cosseno de teta, né? Que é 1. Perdão. Então, ia ficar menos G vezes mi. Cara, o que significa isso? Menos G. Aquele, claro, que o cosseno de zega é da 1, né? Então, como assim a minha equação aqui deu algo com movimento, né? Porque lá na outra, sem atrito, quando a gente jogou teta igual a 0 graus, não deu nada. Deu 0, né? Zerou. Porque esse cara aqui daria 0 e para a aceleração dava 0. Mas o que está acontecendo nesse caso? Como assim ele está dando negativo, né? Isso indica que o loco está se movendo na direção oposta do meu sentido de referência, né? Onde eu adotei positivo. Na verdade, você tem que lembrar que você está resolvendo um problema de física e não de matemática. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui nem vai ter força de atrito, porque ele vai estar em repouso, né? Se ele está em repouso, como é que tem força de atrito? Se eu não tenho Px. Então, esse cara aqui, ele nem ia aparecer na conta da força resultante. A força resultante é C0, né? Pela primeira lei de Newton. A força resultante é C0. Então, aquilo ali não é verdade. Aquilo ali, matematicamente, é. Mas, fisicamente, não é verdade. Não é o que acontece. Então, a gente viu o caso para θ igual a 0 graus. Quando θ for igual a 0 e nenhuma força existe sobre esse bloco. A única força que vai agir aqui é o peso. E é normal, né? E aí, se eu começo a fazer uma força aqui, obviamente, aí eu vou ter o atrito aqui, né? Mas caso eu não faça força nenhuma. Vai ser só o peso e é normal. Beleza? E aí, então, a aceleração é igual a 0. Assim como no plano inclinado sem atrito. É óbvio, né, cara? Deita esse cara aqui, coloca um bloco em cima, não vai acontecer nada, né? Se nenhuma força agir sobre ele. θ igual a 90, eu ia colocar 90 no lugar do θ. Então, seno de 90 daria 1 e cosseno de 90 daria 0. Então, eu ia ficar com G vezes o seno de 90. Só que seno de 90 é 1. Então, a aceleração, nesse caso aqui, ia ficar igual a gravidade. Óbvio, né? Igual a gente viu na outra aula. De plano inclinado sem atrito. O que seria θ igual a 90? Seria eu levantar esse cara aqui no máximo, né? Então, o θ seria esse ângulo todo aqui, ó. 90 graus. Isso aqui tudo seria θ. E aí, eu coloquei o meu bloco, né? Veio pra cá. Então, eu coloquei ele aqui. E aí, a aceleração ia ser a própria aceleração da gravidade. Pô, faz sentido. Não faz? Pega um bloco. Pega alguma coisa. Coloca na parede aqui, ó. E solta. Ele vai cair com que velocidade? Aceleração da gravidade. Com que velocidade não? Com que aceleração? Com a aceleração da gravidade. Então, ok, né? Então, a gente pode escrever que se θ está entre 0 e 90, a gente tem que usar isso daqui, né? Não tem como. Se for igual a 0, a gente tem o caso onde ele fica em repouso. E se θ for igual a 90, a gente tem o caso de onde a aceleração é atual para a aceleração da gravitacional. Se não for nenhum desses casos, se ele for maior do que 0 e menor do que 90, né? Então, ele está entre 0 e 90. Aí, a gente usa aqui a nossa famosa equação. Cara, tu vê. Tu não precisa declarar que a aceleração num plano inclinado é g seno θ menos mi coseno de θ. Cara, eu não sei isso aqui de cabeça. Falar a minha verdade. Eu não sei isso aqui de cabeça. O interessante é tu entender esse desenvolvimento aqui que a gente fez, né? Na próxima aula, a gente vai fazer o mesmo desenvolvimento, só que com números, né? Para facilitar mais. Mas, claro, que se o cara tem um cérebro elefante, como a gente diz, né? Ele pega aqui e decora isso daqui, joga os dados ali e rada pra lá. Toma aí a aceleração. Eu não acho interessante. Eu acho que você pode guardar energia. Eu acho que você pode guardar espaço, missão cérebro para outras coisas. Do que decorar a aceleração num plano inclinado, né? Até porque é bem específico, né? Mas, enfim. É isso. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo numérico. E é isso, galera. Valeu!